Pronto, aqui dentro desse balde eu coloquei os galhinhos, ó, que eu vou tirar as folhas para depois replantar esses galhinhos, ó. Ó, eu posso também tirar com a tesoura, posso usar a tesoura para tirar as folhas, ó. É até melhor, porque ela solta uma toxina amarga e a gente lava a mão e depois coloca a mão na boca e ainda fica amarga a mão ainda. Então, com a tesourinha é até melhor. Ó. Pronto, vou tirar todas as folhinhas. Ainda tem mais rosas do deserto, que eu preciso fazer a poda para ela encher de galhinhas. Essas rosas do deserto estão prestes a florem, por isso que eu já estou podendo nascer vários galhos e elas floreem. Tem uma outra ali que eu tenho que fazer a poda, porque ela está bem estiolada. Para quem não sabe o que é estiolada, é quando a planta cresce, fica muito comprida e mole. Aí a gente tem que fazer a poda para poder ela criar vários galhos e o caldex engrossar, criar resistência no caldex. Bem molinho, ó. Ela já está estiolada. Pronto, essas aqui eu já concluí. Deixar aí. Vou pegar mais. Agora eu vou podar essa daqui, que ela está bem estiolada, ó, bem comprida. Então, eu vou fazer a poda dessa daqui, para ela encher de galhinhas. Na verdade, ela já tem três galhos. Se nós tirarmos aqui embaixo, vou tirar aqui embaixo essas folhas, para visualizar melhor. Quer ver? Ela tem três galhos. Deixa eu limpar aqui. Tirar essas folhas que estão aqui danificadas. E, ó, tirar bem as folhas. Para a gente visualizar o pezinho dela. Para mostrar para vocês que ela tem três galhos aí, mas... Está bem estiolado os galhos dela. Ó. Deixa eu ver se dá para visualizar direitinho. Tirando as folhinhas aqui, ó. Esse estalinho que fica, depois ele apodrece e cai. Seca e cai. Não tem problema deixar esses galhinhas aí. Está vendo? Ó. São três galhos, está vendo? Só que ele está bem estiolado, ó. Bem comprido. O que é estiolado? Quando cresce muito o galho para cima e fica mole, ó. Aí eu vou cortar aqui. Corta mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim. Ó. Ó. Cortei. Está vendo? Vou tirar a folha. Ó. Esse aqui, depois eu vou tirar as folhas dele para poder plantar ele novamente. Põe aqui de lado. Continuando tirando as folhas aqui. Aí tem mais esse outro galho aqui, que eu vou também cortar. Vou cortar esse outro aqui também. Cortar tudo na mesma altura assim, ó. Aliás, deixa eu ver se eu corto na mesma altura. É, eu vou cortar mais ou menos aqui assim, ó. Quase na mesma altura. Ó. Cortei. Ó. Cortei. Vou tirar as folhas também, ó. Tirar as folhinhas dele. Poderia tirar as folhas com a tesoura? Sim. É até melhor, que aí fica um talinho, ó. Não fica muito rente ao caldex. E fica o talinho. Ó. Cortei com a tesoura. Com a podadeira. Pronto. Aí ficou mais esse galho aqui. Mais esse aqui. Eu vou cortar esse aqui também. Vou cortar esse mais curto um pouco. Vou deixar ela um pouquinho mais curta nesse daqui. Deixar esse aqui mais curto. Cortei. Ó. Aí, vou tirar as folhinhas. Tirar aqui as folhinhas. Pronto. Aí ficou assim. Ela ficou... É, com três pontas. E aqui daqui vai nascer outros galhos, né? Aqui tem mais. Tem essa daqui que eu tô achando... Ela tá quase nascendo flor, ó. Aí eu tô com dó de cortar, mas vou cortar assim mesmo. Cortar isso aqui também. Tá bem estiolada. Gente, mas ela tá tão bonita aqui embaixo. Meu Deus. Que dó de cortar, mas vou cortar assim mesmo. Tão bonita. Ela vai cortar assim mesmo. Porque eu vou cortar pra nascer vários galhinhos. Então, vamos lá. Tá dó de fazer a poda. Ó. Cortei. Vamos aqui limpar. Que é que vai nascer meu galho. Ah, ela tem dois galhos. Olha só. Agora que eu tô vendo. Vou tirar o galho dessa vizinha aqui. Essa vizinha aqui, tá? Vou tirar o galho dessa vizinha. Ó. Ela tem dois galhos aqui, ó. Tá vendo? Vou cortar o galho do outro lado também. Deixa eu tirar um pouco. Vou cortar essa aqui, a vizinha aqui, ó. Vou cortar essa vizinha. Deixa eu ver como que tá aqui em cima. Nossa, tá quase nascendo o galho. Vou cortar bem aqui, ó. Bem aqui. De novo, menina. Ponto. Cortei. Depois eu vou tirar as folhas desses galhos aqui todinho. Aí eu vou tirar as galhos aqui todinho. Depois eu vou levar lá pra tirar os galhos desses. Bom, aí ficou mais limpo aqui. Agora eu vou tirar aqui, ó. Vou podar essa outra aqui. Vou podar na mesma direção. Podar aqui assim, ó. Ó, podei. Agora eu vou tirar aqui o galhinho um pouquinho de lado. Depois eu vou tirar as folhas dele pra depois replantar aqui esses galhinhos também. Tudo se aproveita. Nada joga fora. Aqui eu tô... Ó. O objetivo de tirar, fazer essa poda aqui, nessa rosa do deserto, é pra ela criar vários outros galhinhos aqui, ó. Igual essa daqui, ó. Eu fiz a poda desse daqui, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Fiz a poda aqui, ó. Desse aqui, tá vendo? Eu fiz a poda. Aí era só dois galhos assim, ó. Era só dois galhos. Aí eu fiz a poda e nasceu, ó. Um. Tá nascendo outro aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Aqui já tá nascendo cinco brotinhos. Aqui também vai nascer vários brotinhos. Tem essa outra aqui também, que eu vou fazer a poda dela. Tá vendo? São várias, né? Então, eu vou fazer a poda dessa bem baixinha aqui, que eu quero que ela fique bem baixinha. Ó, vou fazer bem aqui. Vou fazer um pouquinho mais alto aqui. Aqui assim. Aqui assim. Tá bom. Pronto. E na mesma altura eu vou fazer a outra. Pronto. Agora eu vou tirar as folhas. Primeiro eu vou tirar o galhinho aqui. Pegar esse galhinho. São vários galhinhos. Vou pôr de lado aqui. Depois eu vou colocar dentro do balde ali pra mim tirar as folhas deles. Pra mim replantar eles. Aí eu vou tirar as folhas aqui, ó. Por que que eu tiro as folhas? Porque ela nascer vários brotos. Que ela vai... Aqui já tá nascendo um broto aqui, ó. Nessa daqui eu vou mostrar pra vocês que já tem um broto aqui nascendo. Ó. Ó. Aqui o broto aqui, ó. Tem um broto aqui nascendo. Então eu vou deixar... Tirar as folhinhas. Que aí ele vai fortalecer esse brotinho que tá nascendo aí, ó. Pronto. Olha só como ficou mesmo, menina. Ficou tudo peladinhas. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou tirar... Ainda tem essas outras aqui, ó. Que eu preciso tirar também. Fazer a poda dessas aqui também. Pra poder elas criar bastante galho. As raízes dela tá muito bonita lá embaixo. Olha o caldex dela. Tá bem bonitinho, ó. Bem gorduchinhas. E eu vou fazer esse procedimento aqui também com essas. Olha, vai ter bastante galinho pra me plantar. Pra me enraizar. Ó. Colocar aqui. Tirar também essa. Tirei esse. Essa daqui, ó. Não vou tirar. Não vou cortar. Porque essa aqui tem flor. E eu fiz a polinização, ó. Tá rasgadinha a flor aqui. Porque eu fiz a polinização. Nascendo a florzinha aqui. Aí eu peguei. E... Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá parecendo um enxerto que eu fiz. Não vou mexer aqui, não. Depois eu vou dar uma olhadinha direito. Tá parecendo enxerto. Tinha só essas folhinhas aqui. Tá feia. As folhinhas na época da chuva, elas ficam assim, feinhas. A folha, porque chove muito, elas acabam criando fungos. Junta água na folha, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Junta água e depois apodrece a folhinha. Pronto. Tirar algumas folhinhas aqui, ó. Aí ela vai dar muita tensão aqui por... Pra... Como se diz, pra... Pra ver se flota na salvagem, né. Esse aqui eu não vou tirar, porque estão havendo uma emenda aqui. Tá a impressão que eu fiz alguma... Alguma... Algum enxerto aqui. Vou tirar... Vou tirar só essa daqui. Esse aqui eu vou cortar... Opa. Vou cortar essa daqui. Cortar essa daqui. Cadê? Aqui. Cortar essa. Pronto. Cortei. Vou tirar aqui. Tirar esses dois galhos. Eu vou levar esses galhos pra colocar aqui no balde. Vou levar esses baldes pra... Essas galhos pra pôr aqui, ó. Depois eu vou tirar as folhas desses. Vou tirar as folhas desses aí todinha. Fazer os talinhos. Igual eu tirei da outra. Vamos continuar tirando lá. Bom, ainda falta mais uma ali. Acho que ainda falta mais essa daqui. Vou tirar essa daqui. Pronto. Tirei essa. Tirei. Agora só resta tirar as folhas. Vamos tirar as folhas. Acabou de dar uma chuvadinha aqui agora. Isso que eu tô fazendo não é muito apropriado de fazer na época da chuva. Por quê? Porque a chuva cria muitos fungos, né? Ela já tava nascendo outros talinhos aqui, tá vendo? Já tava nascendo um brotinho aqui, ó. Aqui eu vou tirar dessas daqui também. Vamos ver o que que bicho vai dar aqui. Olha só. Vai nascer novas... Novos brotos. Tirei tudinho pra nascer novos brotos. Viu, meninas? Vocês vão ficar bem bonitas. Pronto. Deixei vocês bem limpinhas pra nascer novos brotos. Ainda tem uma aqui atrás, ó. Que eu não tava nem observando ela. Ela tá bem pequenininha. Vou pegar também e cortar aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa mocinha aqui. Vou cortar aqui. Tá bem pequenininha lá, ó. Cortar. Tirar o brotinho, as folhinhas, pra nascer novos brotos aí, ó. Tá vendo, mocinha aí? Olha só. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o papel higiênico, limpar e passar cola aqui. Vamos levar as folhas pra lá agora. Vamos colocar as folhas aqui e vamos voltar lá. Bem, gente. Tem muitas meninas pra fazer essa poda, ó. Aqui tem mais duas. Vou fazer com essas duas aqui também. Ó. Tirar essa. E tirar essa. Ó. Depois eu vou passar cola aqui, viu? Depois eu vou passar cola aí. Tirar as folhas. Essa aqui não tem folha aqui. Só tem essa folhinha aqui. Tirei. Tem essa daqui que eu não vou mexer com ela, não. Talvez eu tire aqui. Só faça a poda picar. Só a beliscão, ó. Poda de beliscão. Mas acho que não vou fazer não, porque também tá chuvoso. Vou deixar quieto. Vou... Vou entrar. Vou ver aqui agora. Essa aqui eu tentei fazer enxerto, ó. Aí o enxerto não deu certo, ó. Morreu, ó. Não deu certo o enxerto. Aí o que que eu vou fazer? Vou cortar esses dois galinhas aqui pra poder ela brotar. Ter mais força pra brotar. Cortar esse. Vamos ver. Pronto. E esse. Pronto. Cortei. Aí ela já tá nascendo algum brotinho. Agora ela vai nascer mais brota ainda. Esses aqui eu vou colocar lá junto com as outras. Depois eu vou colocar lá junto com as outras. Tem esse aqui também. Deixa eu tirar esse mato aqui. Essa daqui também, ó. Essa daqui. Vocês observaram que são bastante plantas, né? Tem bastante rosa deserto. Bastante mudinho. Precisa ser podada. Ó. Esse não é a época boa de poda, porque é a época de chuva. Mas eu vou podar assim mesmo. Ó. Também já tá quase no final do mês. Daqui a pouco vai acabar a chuva, né? Já vai acabar a chuva. Não vai ter muito problema. Aí eu tenho que podar, porque depois vem o frio, né? Fica mais difícil ainda. Aqui eu vou poder a poda nesse daqui, pra poder desenvolver mais isso aqui. Ó. Isso aqui. E vamos nesse daqui. Vamos lá, moça. Pronto. Depois eu tenho que vir com a cola. Vou colocar. Gente, agora que eu tô me servando, esse aqui é um enxerto que eu fiz, ó. Ah. Olha só que maravilha. Eu nem tava lembrando desse enxerto, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tá emendado aqui, ó. É um enxerto que eu fiz. Tá bonito. Eu já ia podar aqui, já. É um enxerto, gente. Olha que maravilha, ó. Nasceu dois... Eita. Deixa eu ver o que ele está nessa folhinha aqui. Ah, eu pensei que era coxonilha, né? Não. Nasceu dois brotinhos, ó. Tá bonitinho esse enxerto aí. Então, vamos tirar as folhinhas desse aqui. Pra poder ele desenvolver melhor. Olha lá. Tem umas formiguinhas aqui, ó. Isso aqui ligou. As formiguinhas tá aqui. Depois eu vou olhar se não tá apodrecendo isso aqui. Mas acho que não. Bom. Esse enxerto agora aqui eu fiquei trancou. Olha que maravilha. Tem enxerto aí. Esses aqui, ó. Se eu quiser fazer enxerto aqui também eu posso, ó. Aqui tem enxerto. Essas aqui mesmo é branca, ó. Se eu quiser tirar a folhinha aqui e fazer enxerto. Não, eu vou fazer agora não. Porque na época de chuva assim, eles quase não vingam. Deixa pra fazer na hora que tiver sol quente. Muito sol quente, acabar a chuva. Aí eu vou aproveitar esses que tá aqui e eu já faço enxerto neles. Né? Aí ficou assim. Né? Ficou essa daí que tá com enxerto, ó. E as outras ficou assim. Agora falta depois eu passar. Essas aqui são algumas que eu já tirei, né? Aí vamos colocar de volta agora esses negócios aqui. Eu vou pegar esse aqui pra colocar lá. Vou pegar esses aqui, ó. Pra colocar lá junto. Vai lá. Ó. O tanto que tem. São bastante, ó. Tem bastante pra mim tirar as folhas. Pronto. Agora é só passar o papel higiênico assim, ó. Secar com papel higiênico. Já tá quase seco já, porque já faz um tempinho que eu tirei. E agora eu vou passar a cola. Ó. Vou passar a cola. Pra poder cicatrizar e não correr o risco de apodrecer. Gente, era pra gente ter cortado na diagonal, pra poder escorrer a água. Eu esqueci. Vou deixar assim por enquanto. O correto é cortar na diagonal, viu gente? Porque na diagonal... Deixa eu mostrar pra vocês como que é o correto cortar. Cadê a tesoura? Porque eu não sei onde eu coloquei a tesoura. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Ó. Tá vendo aqui? O correto é cortar assim, ó. Vamos ver. O correto é cortar com estilete, né? Essa tesoura aqui tá muito... Muito apropriada pra me cortar, não. Porque essa tesoura é de poda, mas... É... Tronco duro, firme. E a rosa deserta é molinha. Ó. Não ficou muito legal, tá vendo? Ó. Vamos ver aqui. Pega bem na pontinha aqui. Ó. Ficou meio na diagonal, mas não ficou muito na diagonal, mas tá bom. Então, agora, ó. Vamos passar a cola. Vamos passar a cola em tudo. Pronto. Pronto. Agora, vou secar aquele ali, ó. Esse aqui. Esse, esse. Esse, esse. Mais esse, mais esse. E aí, é só depositar a cola. Pronto. A cola ajuda a cicatrização. Não permite que entra fungos, nem bactérias. Porque a rosa deserta é muito atacada por fungos, né? Ainda mais nesse tempo de úmido. Aí, o fungo aproveita. Pronto. Agora, tem mais esse aqui. E esse aqui. Esse aqui já era o que não vingou. Ah, tem esse. Esse. Mais esse. Mais esse. Eu acho que é só. Eu só acho mais. Não, eu peguei tantos, né? Aí, já deu. Agora, vamos tirar as folhinhas. Vamos tirar as folhinhas. Agora, corta as folhas, ó. Eu vou pegar uma outra tesoura pra me cortar. Porque, não, essa aqui tá dando pra cortar legal. Eu ia pegar uma outra, que a outra... Acho que a outra é mais... Não dói tanto a mão, porque essa aqui é grandona, machuca a mão, assim. Cansa a mão. Vou pegar uma outra, peraí. Pronto. Eu trouxe essa aqui agora, ó. São muitas. Eu vou pegar uma outra, ó. Olha só. Tira todas as folhinhas. Esse talinho, assim, ó. Não tem problema deixar, não. Depois, ele seca tudinho. Pronto. Concluí aqui, ó. Ó. Já tirei todas as folhas. Agora, só deixar ele desidratar um pouco. Depois que ele desidratar um pouco, aí eu vou plantar novamente. Vou deixar desidratar. Depois que desidratar, aí eu vou plantar novamente. E 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 aí eu vou plantar novamente.